Quando nós consideramos 2 elevado a 3, nós podemos ver isto como 2 vezes 2 vezes 2. Isto é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Mas também podemos ver isto como sendo 1, consideramos o número 1, e depois multiplicamos por 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente o mesmo. Neste caso, dá 8. Então, vamos ver o que é que acontece com outras potências. Por exemplo, 2², 2 elevado a 2, isto vai ser, seguindo exatamente a mesma definição, a mesma regra, no fundo, nós vamos ter 1 vezes 2 vezes 2, que vai ser 4. 2 elevado a 1 vai ser 1 vezes 2, ou seja, 2. Então, agora vamos fazer uma pergunta interessante. Quanto é que será 2 elevado a 0? E pensem um bocadinho sobre isto. Se vocês pertencessem à comunidade de matemáticos, o que é que vocês iriam dizer que 2 elevado a 0 era? Como é que vocês iriam definir 2 elevado a 0, baseado aqui neste padrão? Se quiserem, parem um pouco o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Até agora, o que nós fizemos era, quando tínhamos 2 elevado a uma certa potência, nós colocávamos 1 vezes 2, o número de vezes dado aqui pela potência. Então, neste caso, nós vamos multiplicar 1 por 2, 0 vezes. Então, fica 2 elevado a 0 igual a 1. Será que isto faz sentido? Então, vamos pensar isto de outra forma. Vamos considerar aqui até uma base diferente. Então, vamos considerar 3. 3 elevado a 4. Então, quanto é que isto é? Isto é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, 3 vezes 3 dá 9, este 3 vezes 3 também dá 9 e 9 vezes 9 dá 81. Isto dá 81. Na verdade, até vamos escrever isto diretamente. Então, temos aqui 81. Se tivermos agora 3 ao cubo, 3 elevado a 3, isto vai ser 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3 dá 9 e vezes 3 dá 27. Isto dá 27. Se tivermos 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá 9. E se tivermos 3 elevado a 1, isto dá 3. Então, nós agora percebemos que há aqui um padrão. Então, reparem, quando nós passamos de 3 elevado a 4 para 3 ao cubo, nós diminuímos aqui o valor dos expoentes 1 unidade. Portanto, para passarmos daqui para aqui, dividimos por 3. Dividimos por 3. E isto faz sentido, porque aqui, 3 à 4, 3 elevado a 4, estamos a multiplicar um 3 a mais do que quando fazemos 3 ao cubo. Ou seja, 3 elevado a 3. E, portanto, para passarmos de 3 à 4 para 3 ao cubo, nós dividimos por 3. Aqui, de 3 ao cubo para 3 ao quadrado, é exatamente a mesma coisa. Temos dividir por 3, para passar de 27, de 3 ao cubo, para 9, 3 ao quadrado. E depois, também temos dividir por 3, para passar para 3 elevado a 1. Dividimos também por 3. Então, agora, baseado aqui nesta lógica, quanto é que será 3 elevado a 0? Bom, 3 elevado a 0 é o mesmo que ter 3 levantado a 1, mas com menos uma unidade no expoente. Então, aqui, pela lógica, nós temos de, para obter este valor aqui, deveríamos de ter dividido de novo por 3. E se nós dividirmos 3 por 3, isto dá 1. Ou seja, obtivemos de novo 1. 3 elevado a 0 parece fazer sentido que tenha o valor 1. E isto pode parecer um pouco contraintuitivo. Aliás, 3 elevado a 0, até segundo as regras, segundo aquilo que pensaríamos que fosse adequado ser 3 elevado a 0, até poderia não fazer sentido. Mas os matemáticos, a comunidade matemática, decidiu atribuir, decidiu, de certa forma, decretar que 3 elevado a 0 é 1. Da mesma forma que 2 elevado a 0 também é 1. Bom, na verdade, da mesma forma que decidiu que, decidiu definir que qualquer número elevado a 0 vai ser 1, desde que esse número seja diferente de 0. E esta foi a definição adotada. Esta é a convenção. Sempre que nós temos qualquer número diferente de 0, nós dizemos que esse número elevado a 0 é igual a 1. Na verdade, aqui temos duas razões que são, digamos, que nos levam aqui a este valor. Mas, na verdade, há outras. Aqui nesta situação, nós pensávamos que quando passávamos de 3 à 4 para 3 ao cubo, dividíamos por 3. E depois íamos dividindo por 3 e isto faria com que, naturalmente, nós atribuíssemos o valor 1 a 3 elevado a 0. Aqui, neste caso, fizemos de uma forma diferente. Pensávamos que cada potência pode ser vista como 1 vezes aqui esta base, multiplicada o número de vezes que é indicado aqui pela potência. E nós fomos passando de 2 ao cubo para 2 ao quadrado, para 2 voltado a 1. E depois pareceu-nos que era razoável que, segundo esta regra, 2 elevado a 0 também fosse 1. E é por estas e por outras razões que nós definimos A elevado a 0 como sendo 1. E esta aqui é a regra que nós adotamos. A elevado a 0 é igual a 1 sempre que o A for diferente de 0. E já agora deixo-vos algo para vocês pensarem. Quanto é que será 0 elevado a 0? Ou seja, aqui temos o cuidado de excluir a situação em que o A é igual a 0. Mas vamos supor que nós tínhamos, de facto, a base A igual a 0. Quanto é que será 0 elevado a 0? Será que nós podemos atribuir algum valor a isto? Já agora podemos observar uma coisa. É que, segundo esta regra e segundo esta regra, nós temos situações diferentes para 0 elevado a 0. Segundo esta regra aqui, o 0 elevado a 0 pareceria fazer sentido e daria 1. Já segundo esta regra, 0 elevado a 0 não faz sentido. Porque para passarmos daqui para aqui, teríamos de dividir por 0. E dividir por 0 não faz sentido. Ou seja, estas duas situações parecem dar-te respostas diferentes aqui para este enigma. Então, se quiserem, pensem um bocadinho sobre isto. Será que nós podemos atribuir um valor a 0 elevado a 0?